Estamos de volta e em clima romântico, porque um ganhador, ou uma ganhadora, ou um casal de ganhadores vai levar todos esses prêmios, Israel. Todos! Todos! Nós estamos falando do quê? Smartphone, jantar, óculos, um par de ingressos para o Aqualinda, rodo, vassoura, balde para limpar a sujeira toda. Não, e um buquê de flores maravilhoso, lá da Verde Flora e Garden Flora. É, você sabe que a flor, ela dá aquele toque especial, né? Oh, pai do céu! Tudo que é acompanhado de flores é maravilhoso. E vamos saber quem será? O sortudo? Ou a sortuda? A sortuda? Os dois que participaram? Atenção, meu diretor, que rupem os tambores. Vem aí, um sortudo. Ademário Moreira da Silva! Atenção, Ademário Moreira da Silva. Você, queridão, começou a semana com o pé direito. Todos esses prêmios que acabamos de anunciar são seus. Um smartphone. Jantar, buquê de flores. Um jantar, um buquê de flores, enfim. O óculos da ótica especializada. O par de ingressos da Aqualinda. Entrar em contato com a nossa administração do prédio da Rua Elio de Chagas Cruz. 807. A partir das 13 horas? A partir das 13h30, né? Ou no 3509-7500. Tá certo? Para retirar seus presentes. Parabéns. Parabéns para você, para sua esposa, sua namorada. Que Deus abençoe muito vocês e que vocês façam bom uso aí desses prêmios.